Boa tarde, minha vitória da conquista! A Tachinha lá ao vivo, vou ter essa festa maravilhosa pra vocês! Chega mais, vem dançar! Arrebenta, Flávio Camargo! Bora começar o beijo Ele vai pra sempre É assim que vai ser Sei que ele está por ali Esperando eu aparecer Louco pra mim, olha Canta comigo! Que coisa bonita! Em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter Calma O dia virá Meu primeiro amor A Tachinha lá ao vivo Escrevi no meu diário Meu segredo só pra você Só você pode ver Será que você já anda Entre os meus amigos Eu lembro que você já está aqui O seu nome eu não sei É o meu nome que eu sonhei Já tô bem pensando Em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter Calma Um dia virá Um dia virá Meu primeiro amor Eu estarei bem aqui Quando você chegar O seu nome eu não sei É o meu leão do que eu sonhei Já tô bem pensando Em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter Calma Um dia virá Meu primeiro amor Eu não sei o que é paixão Meu primeiro amor Eu não sei o que é paixão Meu bonita Meu primeiro amor E gostou Solta o grito Essa vai mexer com os corações Apaixonada Vai ganhar uma mais bonita Vamos chutar Vamos chutar Eu nunca fui do tipo Que se apaixonava assim Eu quero ouvir Eu não sabia que o amor Mandava tanto em mim Lindo Eu não pensava que seria um sonho De alguém Agora em meu coração Falta o seu amor Falta essa galera Solta a voz de cantar com o coração X O mundo Pra mim Pra que eu Sem fazer Eu não me Eu sou Do nosso amor Fácil de Esquecer Eu errei Eu tenho saudade Eu tenho tanta Eu também tenho saudade Diz pra mim Sinto falta de você Dizendo que eu te fiz feliz Eu tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz Será que um dia desses vou te encontrar Só pra te dizer Só pra ouvir a galera do meu som Solta a voz Tanta com o coração Tanta com o coração Diz O mundo Tanta com o coração Tanta com o coração Tanta com o coração Tanta com o coração Solta a voz e diz O mundo Traz No estágio em que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor foi Se esquecer Eu errei Eu tenho saudade Eu tenho tanta Saudade Eu tenho tanta Saudade O gristinho da galera Pros corações Mais sucesso Eu sempre te amei Amor, amor Quero te dar Amor Banda Pejavô A batida envolvente É show! Se você soubesse o quanto Eu te amo Mas é segredo E estou guardando Na hora certa Vou te falar Que eu já sei de tudo Que você gosta Eu sigo seus passos E faço uma aposta Um dia você vai ser minha Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu sempre te amei Amor, amor Quero te dar Amor Não dá nem pra te espaçar Você encheu meu coração de amor Amor, amor Toda vez que você olha pra mim O corpo fica em transefrenesi Estou transbordando de amor Amor, amor Eu sempre te amei Eu sempre te amei Amor, amor Quero te dar Amor Não dá nem pra te espaçar Você encheu meu coração de amor Banda, beijá-vô A batida envolvente É show! Toda vez que você olha pra mim O corpo fica em transefrenesi Estou transbordando de amor Amor Queria ser a música que toca no seu coração Seu bichinho de estimação Eu estou me derretendo de amor Amor, amor Eu sempre te amei Amor, amor Quero te dar Amor Não dá nem pra te espaçar Você encheu meu coração de amor Eu sempre te amei Amor, amor Eu sempre te amei Quero te dar Amor Não dá nem pra te espaçar Você encheu meu coração de amor Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim É limão com mel Essa é pra se apaixonar Ai, a madrugada tanto tempo sem se ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão A saudade Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou no lençol da nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro que é difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro que é difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro que é difícil te esquecer Toma conta de mim 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 Eu te juro que é difícil te esquecer Eu te juro que é difícil te esquecer Toma conta de mim Todo dia ao amanhecer Quanto mais tempo te esquecer Mais me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Eu aceito Não Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Se você ainda Se você ainda quiser voltar Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não Não tem jeito Não 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 precisa Nem me avisar Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Viver assim Viver assim Você está grudado em mim Você está grudado em mim Eu vou te levar pra comer em casa Sabia? Quem que é que eu não vou entrar Comer em casa? Já faz um tempo que eu tô Sozinho, precisando De carinho, de alguém pra conversar E entra ano passando Mas que nada Só parece a empregada Que vem aqui cozinhar Eu tô achando Que eu já tô fora do ponto Que eu tô ficando tonto Sem ninguém pra namorar Mas essa noite Eu não vou ficar sozinho Eu te convido com carinho E a gente vai jantar Eu vou te levar Para comer em casa Eu vou te levar Para comer em casa Eu vou te levar Para comer em casa A comida lá é boa Quem prepare a empregada Eu vou te levar Para comer em casa Eu vou te levar Para comer em casa Eu vou te levar Para comer em casa A comida lá é boa Quem prepare a empregada Já faz um tempo que eu tô aqui sozinho Precisando de carinho de alguém pra conversar E entra ano passando mais que nada Só parece a empregada que vem aqui cozinhar Eu tô achando que eu já tô fora do ponto Que eu tô ficando doce sem ninguém pra namorar Mas essa noite eu não vou ficar sozinho Eu te convido com carinho e a gente vai jantar Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa A comida lá é boa que prepare a empregada Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa A comida lá é boa que prepare a empregada Eu vou te levar, para comer em casa A comida lá é boa, quem prepare a empregada Eu vou te levar, para comer em casa A comida lá é boa, quem prepare a empregada Eu vou te levar, para comer em casa Eu vou te levar, para comer em casa A comida lá é boa, quem prepare a empregada Eu vou te levar, para comer em casa Eu vou te levar, sucesso nacional, camisa suada O calor que contagia, alô Braquinho, alô JM Produções Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal É show! Rubi na vida o som, faz a pedra, vem pra cá Rubi na vida o som, faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Aquela instante delirante, apaixonante Pico olhando aquela nova e decidindo, mas queria você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha, se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou doz, ela sou mulher DJ assanhado e faz a onda diferente DJ Juninho Moreno me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha, se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer 7191380808 É show! Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Aquela estante delirante, apaixonante Decolei naquela nova e decidindo mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu faço o que quiser Sou donzela, sou mulher DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Júnior Moreno me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Atenção no estúdio Limão com mel, volume 9 Luz, câmera, ação Luz, câmera, ação Vou filmar seu coração Tudo que a gente viveu Pra tentar te entender Por que você não diz pra mim Se existe alguém em sua vida Viver assim não adianta Você já sabe que meu coração é seu Vem pros braços meus Não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar e te beijar Mais uma vez Vem cá meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa da manhã Luz, câmera, ação Vou filmar seu coração Tudo que a gente viveu Pra tentar te entender Luz, câmera, ação Vou filmar seu coração Tudo que a gente viveu Pra tentar te entender Por que você não diz pra mim Por que você não diz pra mim Mais uma vez Mais uma vez Vem cá meu coração Vem cá meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa da manhã Vou filmar seu coração Vou filmar seu coração Vou filmar seu coração Pra tentar te entender Vou filmar seu coração Tentar te entender Luz, 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 luz E aí moçada Vamos cantar com a gente Cadê o gritinho das mulheres Cadê o gritinho das mulheres aí Lindas, maravilhosas Vamos cantar com a gente Vamos lá Vamos lá Tô ligando o amor Só vocês Vem comigo Vem comigo Vem Triste demais Solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Estou pensando em você Diz que eu te amo demais O meu amor O meu amor Soledão me pegou Soledão me pegou Com grande prazer Com grande prazer Com grande prazer Vivo, vivo, eu só vou Muito mais feliz Vem cá, vem cá, marco, arregaça, meu irmão! Vem me ver agora, agora, agora! Agora vem me ver Estou pensando em você Estou pensando em todos vocês Eu te amo demais Estou bom pra te ver Perto, aqui, bem perto, amor Pedindo sempre, qualquer, eu aqui com você Com grande prazer Com vocês pra final! Com eu, amor O meu amor Vivo, vivo, eu só vou Muito mais feliz Forró, hashtag cinela Obrigado, meu Deus! Telefono tantas vezes Mas você não tá nem aí Tento entender por que você me faz sofrer tanto assim Mandei flores e bombons Mandei mensagens no seu celular Mesmo assim, eu fico aqui sozinho Mesmo assim não me ligou Eu fico aqui sozinho a esperar Agora, eu fico aqui sozinho a esperar Agora, eu fico aqui sozinho a esperar Meu coração sofre Meu coração chora por você E tudo aqui passa Mas só não passa falta de você E aí, 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 aí Então eu venho porque não vem me ver Estou mal quento aos poucos sem você Agora vem assim comigo, assim Joga a mãozinha pra cima, mulherada Joga a mãozinha Quem sobe e canta comigo, eu quero ouvir Telefono tantas vezes Mas você não tá nem aí Tento entender por que você me faz sofrer tanto assim Mandei flores e bombons Mandei mensagens no seu celular Mesmo assim não me ligou Eu fico aqui sozinho Agora os nordestinos, os baianos, os mineiros Canta comigo Meu coração sofre Meu coração chora por você E tudo aqui passa E tudo aqui passa Mas só não passa falta de você Então meu bem, por que não vem me ver? Estou mal quento aos poucos sem você Meu coração sofre Meu coração chora por você E tudo aqui passa E tudo aqui passa Mas só não passa falta de você Então meu bem, por que não vem me ver? Estou mal quento aos poucos sem você Quem tá feliz aí, põe a mãozinha pra cima Põe a mãozinha Agora sai do chão Põe, 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 põe Esse som é muito louco Diferente, animal A batida é envolvente, é especial Vem que eu fecho, nosso show é quente É pura emoção É o atração, o pitbull detonando Esse som é muito louco Diferente, animal A batida é envolvente, é especial Vem que eu fecho, nosso show é quente É pura emoção É o atração, o pitbull detonando o coração 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 Vem que eu tirei o lindo pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu tirei o lindo pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem que eu tirei o lindo pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Detonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Detonando o coração Vem que eu tirei o lindo pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Detonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo Vem que eu tirei o lindo pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Vem que eu tirei o lindo pitbull Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu tirei o lindo pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo Detonar Chego ao delírio Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem que eu tirei o lindo pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Retonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu tirei o lindo pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Retonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo detonar Vem comigo no clima da paixão Eu, você e limão com mel Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Tá escancarado o coração Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Enfriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim Volte pra mim O meu coração Só que é você Só que é você Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Tô me sentindo tão sozinha Tá escancarado o coração Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Enfriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim Tô te esperando O meu coração Só que é você Só que é você A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Enfriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim Tô te esperando O meu coração Só que é você Quero provar do teu veneno Enfriagar no teu prazer Enfriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim Tô te esperando O meu coração Só que é você Só que é você Só que é você Tô te esperando Tô morrendo Tô correndo atrás de um namorado Tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando Nem me arrastando Cai essa boca Você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Se pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Não é que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro deste corpo bate forte o coração Comigo não Comigo não Poderosa, atrevida Não se mete mais na minha vida Se eu tô dançando Tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Se pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Não é que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro deste corpo bate forte o coração Comigo não 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 Amor, amor, se pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Não é que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro deste corpo bate forte o coração Comigo não Comigo não Comigo não Comigo não Porró, porró, camisa suada Sim, solta, meu irmão Seu caba, sai Judia não, paixão, judia não Me deixou apaixonado, namorando a solidão Judia não, paixão, judia não Vou beber até umas horas pra ligar meu coração Dava já meio doidão Vou beber cachaça com limão Na minha frente ela passou E sentiu-se um abraço e me deixou Apaixonado e abalou meu coração Judia não, ela me deu um abraço e acendei meu coração Judia não, paixão, judia não Judia não, me deixou apaixonado, namorando a solidão Judia não, paixão, judia não Vou beber até umas horas pra ligar meu coração Judia não, paixão, judia não Me deixou apaixonado, namorando a solidão Judia não, paixão, judia não Vou beber até umas horas pra ligar meu coração Dava já meio doidão Tomei cachaça com limão Na minha frente ela passou Ela me deu um abraço e já senti Diz aí Alegrou essa paixão Ela me deu um abraço e já senti Ela no laço e acendeu Alô, camara, ó, chamouzinho Judia não, paixão, judia não Ela me deixou sozinho, namorando a solidão Alô, tatá, cabra, namorando E paixão, judia não Vou beber até umas horas pra ligar meu coração Judia não, tribão, judia não Ela me deixou sozinho, namorando a solidão Judia não, tribão, judia não Vou beber até umas horas pra ligar Joga, mozinho pra cima e chata no chão Oh, 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 wow Alô, calvoz, essa é pra você Ela me deixou sozinho, namorando a solidão Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, sugando Depois volta, rebolando Vem dançar, dançar Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, sugando Depois volta, rebolando Vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura Vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, você vai tomar Tome que toma, toma, toma Tome que 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 toma, toma Sem parar Agora Tome que toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, sugando, depois volta rebolando, vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, sugando, depois volta rebolando, vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura, vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora, vem pra cá, você vai tomar Tome que toma, toma, toma Tome que toma, 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 toma sem parar Agora, tome que toma, 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 toma Tome que toma, 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 toma Agora, tome que toma, 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 toma Banda, déjà vu e DJ Juninho Portugal Hoje, cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor, tome amor, tome amor no meu peito E faltou meu Essa praça é pra chutar mais uma vez Tanto tempo sem te ver O meu dia sem você Tá tão vazio Tô tentando aceitar Toda noite sem te amar Faz tanto frio Por que não me telefona? Quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar Viver o dia de mim Nem sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar, teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Me tome amor, me tome amor Tome amor no meu peito Por que não me telefona? Quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Viver longe de mim De mim Não sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar, teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Me tome amor, me tome amor Me tome amor no meu peito Hoje cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar E tome amor, me tome amor, me tome amor no meu peito 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 Pega fogo, camaré Tchule, tchule Tchule, tchule Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulher a dê de primeira Fico até segunda-feira Pelo até fica tonto Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia Beba terra e ardia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-fé Só por tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulher a dê de primeira Fico até segunda-feira Pelo até fica tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulher a dê de primeira Fico até segunda-feira Pelo até fica tonto Pega fogo, cabaré Vou cair numa gandaia Atrás de um ramo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia Beba terra e ardia Eu vou cair na marcaça A mulher me abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-fé Só por tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulher a dê de primeira Fico até segunda-feira Pelo até fica tonto Mas pega fogo, cabaré Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulher a dê de primeira Fico até segunda-feira Pelo até fica tonto Tinha, tinha Tinha, tinha Tinha, tinha Tinha, tinha Esse fofó é do tempo da minha vó Tempo da minha vó É do tempo da minha vó Esse fofó é do tempo da minha vó É do tempo da minha vó Tudo era diferente Se andava de jumento De carroça per o chão Naquele tempo se usava teu dinheiro Pra namorar no terreiro, na base do avião Esse forró é do tempo da minha avó A família reunia no peitinho da paninha Na colheita do feijão Naquele tempo era só dificuldade Imagina felicidade, remelegio no sertão Esse forró é do tempo da minha avó No tempo da minha avó No tempo da minha avó A família reunia no peitinho da paninha Na colheita do feijão Naquele tempo era só dificuldade Mas tinha felicidade, remelegio no sertão Esse forró é do tempo da minha avó Esse forró é do tempo da minha avó Um beijo para todas as vovós do Brasil Banda Deja Vu A batida envolvente Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Foi porque não me amou Tô carente Me sentou, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me sentou, por favor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida e diz que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem 719138080808 É show! Amor, por favor, não desligue o telefone Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone A vida inteira Te dei o meu amor Por um desligue Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoa, por favor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone e eu vou te ligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Essa é pra se apaixonar É o limão do meu Tinha que ser você Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor Que durou uma noite e é tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sem uma grande ilusão O amor Que é feito de verdade e não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração Levou os nossos beijos Deixando no escuro Deixando no escuro o meu coração Deixando no escuro o meu coração Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor O amor que é feito de verdade não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração O amor que durou uma noite e é tempo perdido É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba sem uma grande ilusão O amor que é feito de verdade não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro O meu coração Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! Nos seus olhos eu posso ver Que há chance pra recomeçar Só quero que você entenda Um momento para consertar A forma que você me quer Me desvia do teu coração Preciso de um amor inteiro De viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza Mas escuta a minha intuição O mundo pode acabar Mas sei que sempre vai passar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Por tudo que você me fez Sou disposto a te perdoar E você enfrentar Mil barreiras Estou pronta pra recomeçar Quero, quero, quero Porque eu te quero amor Quero, quero Porque eu te quero amor Quero, porque eu te quero amor Quero, quero Os seus olhos eu posso ver Que há chance pra recomeçar Só quero que você entenda Só quero que você me entenda Há um momento para consertar A forma que você me quer Me desvia do teu coração Preciso de um amor inteiro E viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza Mas escuta a minha intuição O mundo pode acabar Mas sei que sempre vai passar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou disposto a te perdoar E você enfrenta mil barreiras Estou pronta pra recomeçar Quero, quero Porque eu te quero amor 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 Quero, porque eu te quero amor Quero, quero Porque eu te quero amor Quero, porque eu te quero amor Quero, porque eu te quero amor Quero, quero O mundo pode acabar Mas é que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou diskonja a te perdoar E você enfrenta mil barreiras Tô pronta pra recomeçar Quero quero, porque eu te quero amor O que eu não tenho coragem de dizer Olhando o vento do seu Meus olhos Leia Depois tire suas conclusões Espero que depois possa entender Tomei essa atitude Sofri tudo o que pude por você Resolvi te escrever o que sei Não consigo Dar a cara de dizer Nosso amor se acabou Resolvi te escrever o que sei Não consigo Dar a cara de dizer Nosso amor se acabou Você sabe porquê Tire suas conclusões Só não consigo Só não consigo Passa e na palma do meu Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Estou dizendo Estou dizendo aqui Tudo que eu não tenho coragem de dizer Olhando dentro dos seus olhos Ameia Resolvi te escrever o que sei Resolvi te escrever o que sei Não consigo É um forró Comisso Associação É um forró Eu sou dos que Eu sou dos que não esquece Dos que lembra até morrer Por isso Por isso que eu não esqueço Que eu já fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você Você me magoou demais Você me magoou demais Quando foi minha paixão Do pensamento não sai Não sai Não sai do meu coração Nosso amor foi tão perfeito Não me canso de dizer A melhor fase da vida Foi quando eu fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você Meu amor Eu não esqueço Que eu já fui de você 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 Meu amor Eu não esqueço Que eu já fui de você Eu só fui de você E eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz Eu te fiz feliz também Mas você foi embora Mas você foi embora E nunca mais Veio me ver E eu só fico Lembrando Quando eu fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você Meu amor Eu não esqueço Que eu já fui de você Eu já fui de você Meu amor Eu não esqueço Que eu já fui de você 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 Meu amor Eu não esqueço Que eu já fui de você